E aí rapaziada, beleza? JDS Games de volta aqui, dessa vez né, mais um vídeo aqui do Campeonato Brasileiro, da edição do Fortaleza Vamos aí editar aqueles jogadores que pegamos aqui no primeiro vídeo, tá? Vou deixar na descrição aqui, acompanha ele pra você entender o que tá acontecendo, tá bom? Então aqui ó, esse time já tá licenciado, esse também, esse aqui eu já dei uma editada, ó, esses aqui, aqui eu já editei Aqui também já editei, já, aqui ó, já tirei o Daniel Alves, entendeu? Tá aqui o time do Santos, já editado, o Red Bull Bragantino também Tá aí o Palmeiras, ó, Palmeiras tem alguns times aqui, os jogadores estavam deslicenciados, né? Eu mudei mais ou menos o nome, tá aí ó, o Luan, o Mike, eu não editei fácil de todo mundo, eu só mudei mais o nome, né? Tá aí ó, o Felipe Mero eu dei alguma mudada, o Zé Rafael também O Rafa veio que eu não mudei, esse eu não mudei, o William eu dei uma mudada, tá aí ó, o Rony também não editei, só mudei o nome Tá aí o Jailson também, eu não mudei, o Dudu, ó, Dudu eu dei uma mudada na face Tá aqui o Jorge que veio do Mônaco, o Gabriel, esse daí eu dei uma mudada Juventude já mudei, Internacional, Grêmio eu também já editei Aí eu cheguei aqui no Fortaleza, ó, vamos aí, tem mais um pouquinho de time ali pra cima Falta editar Vamos aqui pro que interessa, ó, tá aqui esses jogadores já tão editados, a gente já fez as transferências, né? E falta aí esse jogador aqui, ó, que vai ser o Tinga Rapaziada, eu vou fazer um corte aqui no vídeo, né? E vou deixar já editado tudo certinho, beleza? Vai ser em um, dois, três e... Aí ó, estamos de volta, rapaziada, aqui, tá? Com o jogador já editado, né? Vocês nem perceberam, é tipo uma mágica aqui pra vocês E vamos lá, ó, tá aí o Tinga, tá? Deixei assim O Tinga já voltou editado, ó, o overall já deu uma mudada E habilidades aqui, ó Você vem aqui, daqui o primeiro ponto e vem daqui pra baixo Tá aqui, ó, vamos dar uma baixada aqui também, pronto Tá aí, ó, o Tinga Aqui eu não deixei nada nessas questões, tá bom? Então vamos aqui, é... Pronto, vamos aqui em movimentos, ó O movimento ficou assim, tá bom? Aí é essa opção de movimentos E vamos aqui em físico Ó, eu não sabia qual chuteira, então eu coloquei uma ombro, né? Ombro vermelho ali, tá? Pra ficar melhor Cabelo físico eu deixei assim E vai dando pausa, eu coloquei o lado de vocês E cabelo ficou assim com a cor de número 4, tá? Tá aí, cabelo Vamos aqui pro rosto Tá aqui eu peguei a cor de número... De número 6 aqui Pronto, ficou assim Lembrando, rapaziada, se inscreve no canal Deixa o like, compartilha o vídeo Comenta do que você tá achando aqui, tá bom? Deixa nos comentários aí pra fortalecer E ativa o sininho aí pra quando eu adicionar novos vídeos O YouTube te manda aquela notificação Pra você saber o que tá acontecendo aqui no canal, beleza? Eu conto com a ajuda de vocês E vamos lá pra edição aqui Pra fortalecer, beleza? Vamos lá Tá aqui, ó Barba eu deixei assim, tá? Segue a cor do cabelo Essas cores assim Que tiver de sobrancelha A maioria você segue a cor do cabelo, tá? É sempre padrão assim você seguir E tá aí, ó A orelha ficou assim Não precisa mudar nada, beleza? Tudo certinho Pronto, tá aí o Tinger Mais um jogador editado, beleza? É E o próximo aqui, ó É esse jogador aqui Que eu vou fazer outro corte aqui no vídeo E eu já mostro pra vocês quem que é ele, beleza? Em questão eu já volto, já Tá aí, ó Vitor Ricardo, tá? Opa, eu acho que Vitor Ricardo Eu escrevi errado aqui, ó Ficou Ricardo Ricardo Deixa eu botar o R aqui Pronto, Ricardo Beleza? O Vitor ali eu procurei e não tem Esse aqui eu acho que eu Não ficou muito 21 anos, pé direito Mas esse aqui eu vou precisar dar uma mudada na face dele Eu acho Que não tá tão boa, não Vamos aqui em habilidade, ó Aqui, ó Segue De habilidade Segue esse padrão Pronto Daqui pra baixo Esse é o segundo ponto Dá aquela baixada aqui, ó Então vai cair um pouquinho de habilidade deles Eu acho Aqui, ó Vendo? Ele caiu um pouquinho de habilidade Não tem problema Porque ele tem só 21 anos Ele ainda ficou com uma overall Bom E aqui eu não deixei nada Vamos aqui em movimentos Tá aí Movimentos dele Deixei assim Ali em habilidades E a comemoração, né? Você coloca uma comemoração Que você achar bacana Aqui eu não sabia Eu coloquei uma Ombro azul escuro Tá? Uma chuteira E aqui em físico Eu vou aqui, ó Deixei assim pra vocês Beleza? Vamos aqui em cabelo Ele ficou assim Com a cor de número 4 Também Tá? Certinho Pronto Vamos aqui Aqui que eu achei Precisa dar alguma mudada Nesse olho Que não tá bem parecido Aqui Aqui, ó Ficou assim Tá bom? A cor é de número 3 Cor de número 3 Eu acho que essa cor mesmo Pronto Ficou assim Vamos aqui Em olhos Aqui que eu preciso dar uma mudada Vou colocar o número 2 aqui Aqui, beleza? Vou dar uma diminuída Aumentada aqui Dar uma diminuída Aqui Você espera eu terminar de editar, rapaziada? Aí depois você coloca no de vocês, tá? Aqui eu vou dar só uma mudada aqui Pra ficar mais parecido O olho que não tá Pronto Aqui, ó Você dá pausa agora E coloca no de vocês aí Beleza? Vamos aqui pra sobrancelha Sobrancelha aqui Lembrando Sempre segue a cor do cabelo Ali, tá? E... Cor do olho É a cor de número 1, tá? A cor mais escura que tem E boca Ficou assim, ó Tá aí Padrão de boca Barba não tem Então vamos passar Vamos aqui pra bochecha Queixo e maxilar Ficou assim Pronto E vamos aqui, ó Lembrando Eu pego essas informações, rapaziada Pelo Transfes Marques, tá? Então é tudo As informações que eu pego É tudo por lá E pronto Aqui, ó Vamos aqui pro Segundo jogador Que vai ser esse cara aqui Esse vai ser o Pablo Tá? Esse bem menor Esse aqui vai ser o Pablo Então eu vou fazer um corte Aqui no vídeo E já volto com vocês Beleza? E... Pronto aí, rapaziada Tá aí o Pablo Já editadozinho Tá pra vocês Tudo certinho E... Aqui, ó As informações do Pablo 24 anos Pé direito É que eu não preciso Só tem aquela informação Segundo o Transfes Marques Só tem aquela habilidade ali Que ele joga Tá aqui A habilidade ficou assim Aqui ficou um altinho Mas eu vou deixar assim Opa, vamos abaixar aqui, ó Baixa, baixa aqui também E abaixa aqui, ó Pronto Ficou assim Tá bom? Ele até acaba derrubando Um pouquinho a habilidade ali, ó Mas não tem problema nenhum Aqui eu não deixei nada E aqui eu também Não deixei nada Lembra? Se você assistiu o primeiro vídeo Aí você vai saber Porque eu sempre pego um jogador Com mover ao baixo Não pega um mover ao alto Porque senão fica muito diferente Do... Do... Do time, né? Se... Antes de você editar Qualquer time Que você vai editar Você vai no time E olha todas as habilidades Dos jogadores Qual que é o padrão Ah, o padrão tá chegando ali 74, 76, 75 Fica nesse Então você vai pegar Os jogadores que você vai criar Você vai criar com esse padrão Entendeu? Você nunca mais vai ver Aí tem um jogador Que é titular Ah, esse jogador aqui Reserva ele de 74 Mais o título Esse é titular E você coloca o que? Um 76 Ou um ponto a mais Um 75 Entendeu? Você sempre vai estudando Essa variedade Pra você não perder muito Senão aí Você pega um jogador Vai colocar um jogador De 8 Uma habilidade de 80 Num time Que habilidades lá Tá seguindo De 73% Então você tem que Se atentar Esse padrãozinho Pra você seguir Aqui eu tô dando Só uma editada Enquanto eu vou falando Com vocês Mas é esse padrão Tá? Aqui ó Tá certinho Aqui eu preciso mudar Algumas coisas também Aqui Aqui você segue A cor do cabelo Tá? E aqui ó Segue esse padrão Deixa eu ver Aqui Opa Não Não Esse ficou muito Esse aqui Ficou muito longo Esse aqui Eu vou deixar um 2 Aqui ó Pronto Deixa um 2 aqui Aqui em boca Deixa eu ver Pronto Boca Tá assim Tá bom Tá bom Mesmo Barba Não tem Então nós vamos Passar Aqui eu deixei Assim mesmo Tá aí O Pablo Né E aqui Ficou com essas Informações Aqui Deixa eu ver Se alguma coisa Aqui vai mudar Não Acho que tá bom Tá aí ó Tá tudo certo Aqui Pronto Beleza Tá aí o Pablo E aqui ó O Gustavo Blanco É Pablo Beleza Tudo certo Esses jogadores Aqui já tem É esse aqui ó Esse aqui é que a gente vai editar Que vai ser o Edinho Tá? Então eu vou fazer um corte aqui E eu já volto com vocês aí ó Tá vendo? Edinho certinho Não sei nem viu Coisa rápido né Eu edito Se não eu ia editar tudo Ó Tá vendo? O Edinho já vem O Edinho eu deixei com uma habilidade maior Porque ele já é mais Mais titular Entendeu? Então eu deixei ele com 74 Porque eu lembro que no PES Que eu vi ele no jogo já Eu não sei se ele saiu com uma atualização Opa Acabei passando demais Deixa eu voltar Tá aí ó Então eu lembro que no PES 2020 Ele tinha essa habilidade 74 Então por isso que eu deixei mais ou menos assim ó Eu deixei aqui E deixei essas duas habilidades ó Passa profundidade Passa na medida Tá bom? Estilo de jogo Eu deixei jogador de infiltração E aqui eu não deixei nada Beleza? Vamos aqui em movimentos Tá aí o movimento do Edinho E eu meti uma mercurial Pra errar aqui ó Aqui eu meti uma fountain né Digitei Elite azul Tá? Uma da Nike Até combina com o uniforme né Que é um meião ali ó Tem um pouquinho azul E físico ficou assim ó Vamos aqui pra cabelo Cabelo ficou essas informações aí ó Segue a cor de número 4 do cabelo Vamos aqui em físico Vamos aqui em físico Físico Cor de pele ficou essa cor aqui ó Pronto E tá aí As especificações Vamos aqui em olho Ficou assim Cor de número 1 Tá bom? Aqui você segue a cor do cabelo E nariz ficou com essas informações aqui Certinho E barba Boca ficou com essas informações Tá aí o Edinho E barba ficou assim Barba ele tem um pouquinho Então eu deixei assim O número 7 E aqui segue a cor do cabelo A mesma cor já tá Pronto Vamos aqui pra maxilar Ficou com essas informações aqui ó E o orelhas rapaziada Ficou assim ó Tá aí o Edinho Editado pra vocês Beleza? E é isso aí Vamos ver aqui Pegar o próximo jogador Que é esse cara aqui ó Tá? Vocês procuram por esse nome Aqui lá no No time do Guarani Que é o Luca Crispim Deixa eu escrever pra vocês aqui ó Deixa eu mudar aqui Tá bom? Tô escrevendo Luca Crispim É o que eu demora O meu não aparece pra vocês No vídeo Quando eu vou editar Eu não vejo Vocês não vejo escrevendo né Mas tá aqui ó Luca Crispim Vamos aqui ó Também Luca Crispim Deixa eu escrever pra vocês aqui Então enquanto eu escrevi aqui ó Se inscreve no canal Deixa o like Ativa as notificações Tá? Pra quando eu Adicionar um vídeo O YouTube Te manda uma notificação Pra você acompanhar aqui Tudo que acontece no canal Beleza? Compartilha o vídeo aí Que eu conto com a ajuda de vocês Pro crescimento do canal Beleza rapaziada? Então vamos lá Pipocar no like aqui ó Acompanha o vídeo até o final Beleza? Pra você editar Tudo certinho aí O seu jogo também Quando sair um novo PES A gente vai editar também Beleza? Então vamos lá Deixa eu procurar aqui ó Ver se tem Lucas Não Lucas Crispim não tem Ah você pode colocar Lucas Se você quiser tá Lucas ali Mas eu não coloquei não E tá aí ó Não vou mudar muita coisa dele não Habilidades aqui ó Só vou mudar aqui o cabelo Pronto Porque ele já é um jogador Que já tem Então vocês vão procurar Pelo aquele nome Lá no time do Guarani Fazer a transferência E colocar aqui Depois é só mudar o nome Tá? Vamos aí cabelo aqui ó Cabelo pronto Vou dar uma mudada aqui Colocar a cor de número 4 Vou dar uma diminuída aqui ó Coloca o número 2 E aqui Dar uma diminuída nessa cor aqui Vamos colocar uma cor de número 3 Aqui eu não vou mudar nada Dar uma diminuída aqui Aqui também Tá aí ó Vamos aqui em olho A primeira coisa é tirar essa cor Nunca vi um cara Vem com uma cor dessa Colocar aqui Dar uma diminuída aqui embaixo também É só isso só Aqui ó Precisa mudar também Coloca o número 2 Coloca aqui o número 4 Diminuir aqui E aumenta aqui Pronto Segue aqui a cor do cabelo Dá uma aumentada aqui Também dá uma diminuída Diminuir aqui Aqui também E Deixa eu ver Diminuir o nariz Só diminuir aqui Pronto Aí ó Boca Boca não vai precisar mudar não Só dar uma diminuída aqui Diminuir aqui Aqui você muda pro número 1 Deixa eu ver Diminuir aqui Barba Cara Deixa eu ver se barba É barba aqui Não Não Acho que não é essa não Acho que é essa daqui Segue aqui a cor do cabelo Nossa Essa não teve nada a ver Aqui Não tem um jeito Se deixar um barba menor Aqui ó Você diminui aqui Pronto Vou deixar Deixar assim Deixei em volume 1 E aqui ó É que nós vamos mudar Coloca o tipo 3 Diminuir aqui Não tá nada parecido Mas tá melhor do que tava E o próximo aqui Rapaziada Aqui ó Deixa eu meter uma chuteira aqui Vou meter uma chuteira da Nike Aqui Não sei se é essa Mas vou meter essa chuteira da Nike E aqui também dá aquela diminuída aqui Aquele ajeitado Pronto E Luca Crispim Beleza Quem quer o próximo aqui ó Vai ser esse jogador aqui ó Beleza Esse jogador é um jogador argentino Que é Vival De Pietri Tá Ele é um jogador que não tem Da Argentina Tá aí o nome dele aí ó Então se você Ah como é que eu faço Pra pegar esse jogador Volta no primeiro vídeo E acompanha lá Já tá aqui no canal Acompanha o primeiro vídeo Pra você Depois você não ficar perdido Tá bom Eu tô fazendo os vídeos Tudo explicadinho Certinho pra vocês Beleza E aqui habilidades ó Deixei assim Vem aqui pra baixo Tá já tá certinho Aqui também Aqui eu não deixei nada Nessas informações Físico Aqui ó É Movimentos Ficou assim Ah Comemoração doida Vou deixar essa comemoração aqui ó Vou deixar aquela lá Gostei Parece meio que argentino mesmo E aqui ó Ficou com essas informações Tá Tá aí as informações E aqui de físico Ficou assim ó E cabelo Ficou com essas informações Segue a cor do número 4 de cabelo Beleza Vamos aqui pra É Aqui ó Codo de pele Eu deixei Codo de número Codo de número 3 Deixei essas informações aqui E aqui E aqui segue a cor de número 1 Deixa eu dar uma baixada aqui Codo olho Segue a cor de número 1 Tá bom rapaziada E aqui ó Ficou com essas informações aqui Consegue a cor do cabelo Tá bom Sobrancelha Lembrando sempre Segue a cor do cabelo Pra não ter problema depois Se mudar alguma cor No decorrer aí Do vídeo Eu aviso pra vocês Mas sempre é padrão É seguir a cor do cabelo Bochecha aqui Este Max lá Ficou com essas informações Aqui ó Orelhas Tá aí Orelhas Certinho do menino Deixa eu ver aqui Pronto E é isso aí ó Mais um jogador Criado aqui Beleza E esse outro jogador aqui ó Também O Thiago Já tá aqui né E esse jogador aqui Ele é o Daqui rapaziada É o Igor Torres Igor Torres Tá Então aqui ó Pronto Tá aí Sérgio Vem pra vocês Igor Torres Vamos ver aqui ó Se tem algum nome aqui Igor Igor Rabelo Igor É Deixa isso aqui ó Igor Beleza Pronto Tá aí Brasileiro 21 anos Pé esquerdo Tá Pé direito Aqui ó Pé direito Eu ia passando informações erradas Pra vocês aí Lembrando ó Aqui ó Pelo mapinha Vocês já compreiam ali As informações O azul Quase que não saiu O azul É onde ele joga fixo Tá E o verde É onde ele joga De relance Mais ou menos Assim ainda Opa Acabei baixando demais Aqui ó Tá aí Tá então O azul Ele joga titular O verde Ele quebra um galho Beleza Fiz que eu deixei assim Vou deixar o número Número 4 Aqui Pronto Tá bom Vou deixar qualquer número aí Aqui ó Eu passei muito rápido Beleza Vamos aqui Em um Já aqui ó Deixei uma Pantom Elite Tá Eu não sei porquê Mas eu deixei essa chuteira aí Fica à vontade de vocês aí Também E aqui físico Ficou com essas informações Vamos aqui Em cabelo Cabelo Segue a cor de número 4 Tá bem Vamos aqui ó Esse é o Igor Torres Beleza Que certinho Vamos aqui Em olho Opa Vamos dar uma diminuída Aqui ó Opa Acabei não mostrando a cor da pele Pra vocês né Deixa eu mudar aqui O olho Aí eu já volto lá Tá bom Deixa eu dar uma diminuída Aqui tá certo Deixa eu voltar aqui ó É a cor de número 2 Tá A cor de número 3 Que diga Cor de número 3 Tá bom Cor de pele Vamos aqui Vamos aqui pra sobrancelha Sobrancelha ficou assim Dá uma aquela aumentada aqui Acabei esquecendo Segue a cor do cabelo Tá aqui ó Pronto Deixa eu mudar aqui Também algumas coisinhas Pronto Esse é o padrão Aqui ó Dá pausa Colocando em vocês Essas informações Nariz aqui Nariz é isso aí mesmo Boca ficou aqui mesmo Tá certo E barra Ficou assim ó Número 1 A cor do cabelo Não vai ter problema E aqui ficou Com essas informações aqui E orelha Ficou essas informações E eu acho que Esse é o único jogador Que já foi Último jogador Aqui da edição Eu acho que não tem Outro mais não É Eu acho que esse foi O último jogador Rapaziada Aí ó Marcos Ralf Max Aleph Boete O Elton Tudo É O Igor Torres Que a gente editou Dpf David Lucas Lucas Lima Ah o Lucas Lima Rapaziada Deixa eu mostrar o nome Aqui ó Pra vocês Que vocês vão procurar Lá no Palmeiras Né Esse é o nome Aqui ó Calma aí Deixa eu mudar Aqui Algumas coisinhas Dele aqui Aí eu já mostro O nome pra vocês Vocês vão ter Que procurar lá Deixa eu ver Aqui a foto Do Lucas Lima Deixar o cabelo 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 tá bom Assim Deixa eu ver Aqui Eu tô procurando Uma foto Aqui Mais ou menos Tá Primeiramente Vou mudar Barba Aqui ó Barba É essa daqui Deixar um Três Assim Deixa eu ver Aqui Deixar o número Um Pronto Deixar um Não deixei Diminuir Aqui Aqui também Dá uma aumentada Aqui A cor Vamos colocar Uma cor De número Três Diminuir Aqui Diminuir Aqui Também Tá Aí ó Esse padrão Tá Vamos aqui Pra Sobrancelha Que a gente Tem que mudar Deixar assim Diminui Aumenta Aqui Aumenta Segue a cor Do cabelo Pronto Aqui ó Dá uma diminuída Também Opa Sobrancelha Esqueci De mudar Aqui ó Segue a cor A cor Pega Tipo 4 Aqui É Pronto Não foi bem Uma edição Não Foi só Mais Opa Aqui ó Só mais ou menos Alguma coisinha Aqui Vou colocar Uma chuteira O que Da Nike Será que é Da Nike Ah Vou colocar Da Nike Aí Pronto Aqui ó Pronto Coloquei essa Da Nike Daquela Arrumada Aqui E o nome Que vocês vão Pegar lá Do Lucas Lima Né É esse nome Aqui ó Opa Aqui Esse é o nome Aqui ó Tá Vocês procuram Por esse nome Aqui ó Tavoro Tá bom E eu acho Que é isso aí Não tem mais O que editar Rapaziada Ah só vou mostrar Aqui algumas coisas Pra vocês De informação Né Você vem aqui Opa Eu costumo Tanto editar O campeonato alemão Que já ia direto Vamos aqui ó Número Esse é o Números aí Deles tá Se você quiser Pegar Tá aí ó Números Tem uns aqui Embaixo Também Ó Tá Então esse é o padrão De números aí E aqui ó Esse é a formação Tá Aqui ó Vocês nunca esquecem De De olhar A formação Cara Tá falando É essa daqui Ó Não Não é Não é Essa Opa Cadê a formação Não é essa Também Essa daqui ó Tá falando Com o Transformar Isso aqui Tá falando Que fortaleza Ele joga Com essa Essa Informação E nunca esquece De mudar Isso aqui ó Tá bom Nunca esquecer Quando você terminar Você desce Um pouquinho Até ali Escolher Formação Aí vai Pra baixo E você olha Ali Mudar o passe Curto Tá Sempre dá Uma olhada E Bom Acho que é isso aí Né rapaziada Estágio próprio É a arena Do castelão Arena do castelão Arena castelão Tá bom E é isso aí Rapaziada JDS games Por aqui Se inscreve No canal Deixa o like Compartilha o vídeo E até o próximo Fui Tchau 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 Obrigado.